Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui com a Lara, uma Golden Retriever Filhote. E hoje vou estar falando aí sobre os primeiros cuidados que você terá de ter por obrigação ao adquirir uns filhotes. Hoje eu vou falar sobre você adquirir, não vou falar que você tenha a mãe. Se você adquirir um filhote, provavelmente que a pessoa que te passar ele, que te fornecer, já deva ter dado a primeira dose de vermífugo com 15 dias ou 20 dias. De 15 a 20 já pode entrar com a primeira dose de vermífugo. Isso se informa aí com a pessoa que te passar o filhote se já tem vermifugado. Com 45 dias, então, a primeira dose de vacina. Você pode entrar aí com a vacina V10 com 45 dias. E também já pode dar a segunda dose de vermífugo com 45 dias. Na alimentação do filhote, se você adquirir ele antes de 45 dias, mais ou menos, você sempre deixa a ração molhada. Ração para filhote, né, que não pode dar outro tipo de ração. A ração de filhote você tem que fornecer ele até um ano para os filhotes. Pelo menos até um ano você tem que entrar com a ração para filhote. E no início, sempre dê ela molhada. Eles já têm dentinhos, vão conseguir mastigar e tal. Mas, para evitar que eles se engasguem e fiquem lá, meio que querendo regurgitar aquela ração. Então, você dê ela molhada que eles vão engolir com mais facilidade. Beleza? Então, esses são os primeiros cuidados. Aí, depois, você pode estar parando de dar a ração molhada e oferecer a ração normal. Lembrando que sempre deixe um pote de água disponível para seus filhotes. Eles são muito brincalhões, adoram brincar. Essa raça aqui, Golden Retriever, é excelente. Ela gosta de brincar. Eu sou louco por esses bichinhos. Eu tenho a Pandora. Sempre cuidei muito bem dela também. Vocês já conhecem aí de outros vídeos. Aí, o processo de você ter uma matriz, uma fêmea, os cuidados, é praticamente a mesma coisa. Mas, no caso de você ter uma matriz, eu já entrava com a ração de filhote para ela com 20 dias de gestação. Mas, não é o caso hoje do vídeo. Então, hoje é sobre os cuidados que você tem que ter com os filhotes nos primeiros dias e a alimentação deles. Sempre deixar um pote de água disponível para eles. E lembrando que ele vai mudar totalmente a tua rotina. Um filhote muda totalmente a tua rotina. Você tem que ser responsável total por ele. Na alimentação, ensinar aonde tem que fazer o xixi, ensinar aonde fazer o cocô, ensinar a esperar para a alimentação. Ele não ser muito afobado de chegar e já querer ir destruindo tudo. Você tem que passar uns códigos para ele, tem que passar uns ensinamentos ali, que eles vão adotar e vão seguir para o resto da vida. Ok? Mas, aos poucos, eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço isso. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo.